Música Autoridades presentes, senhoras, senhores, boa noite. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene em comemoração aos 100 anos de nascimento de Leonel de Moura Brizoma, herói da pátria, título conferido pelo Congresso Nacional aos Brasileiros que se destacaram na luta pelo país. Também faremos a entrega do diploma Leonel Brizola, comenda desta Casa Legislativa, a personalidades que contribuíram na luta pela defesa dos direitos dos trabalhadores em nosso Estado. Para compor a mesa, convido o excelentíssimo senhor deputado federal, Paulo Ramos. Convido a ex-deputada federal, fundadora do PDT, a eterna presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, que honra e representa as mulheres trabalhistas, doutora Lígia Doutel de Andrade. Convido o nosso queridíssimo ex-prefeito de Neterói, que muito em breve vai fazer mais uma vez a história do nosso Estado, Rodrigo Neves. Convido o doutor Carlos Roberto Siqueira de Castro, professor titular de Direito Penal da UERJ e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Convido o nosso querido presidente do Diretório Metropolitano do PDT, Diretório Municipal do Rio de Janeiro do PDT, Augusto Ribeiro. Convido o doutor Trajano Ribeiro, advogado, ex-presidente da RioTU e membro do Diretório Nacional do PDT. Convido aquele que nos lembra todos os dias da importância de Leonel Brizola, ele que eu ousaria dizer que teve o privilégio de ser por 10 anos secretário pessoal do nosso líder, Leonel Brizola, Carlos Dauti Brizola, coordenador de trabalho, emprego e renda de Neterói. Quero pedir desculpas ao prefeito Axel Grael, ao deputado federal Miro Teixeira, ao nosso queridíssimo Babalaô Ivanir dos Santos, ao deputado federal Alessandro Molon, ao deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha. Quero fazer uma saudação muito especial à Dona Maria que está aqui, que nós vamos aplaudir de pé, que é a nossa mais antiga liderança brisolista. E Brizola, lá do céu, está aplaudindo a nossa querida companheira, Dona Maria, muitíssimo obrigada pela sua presença. Quando eu fui agradecer, ela me disse assim, eu jamais faltaria, Marta Rocha. Então, muito obrigada pela sua presença. E quero agradecer e pedir desculpas às presidências dos diretórios municipais aqui presentes, às presidências dos movimentos, que nós vamos ao longo do tempo registrar, mas, infelizmente, a gente não tem lugares suficientes para isso. Então, peço a todos que fiquem de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Não, 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 não. O Hino Nacional 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 Precisaremos olhar para a nossa história e assimilarmos novos aprendizados de modos a enfrentarmos o novo ano. Mas o ano de 2022 também começa para celebrarmos datas, muito importantes, em revisitar, processos, históricos, e, Andrade e Augusto Trajano. Trajano Ribeiro, desculpe. Brizola ganhou a eleição para o governo gaúcho em 1958 e durante a sua gestão criou a Caixa Econômica Estadual, construiu mais de 5.800 escolas primárias, 275 escolas técnicas e 131 ginásios e escolas normais. Mas Brizola não parou por aí. Em meados de 1960, Brizola mudou-se para o Rio de Janeiro e, em 1962, foi eleito deputado federal pelo Estado da Guanabara. Viveu no exílio depois do golpe militar brasileiro de 1964. Exilou-se de 64 a 77 no Uruguai, sendo expulso do país por pressão da ditadura brasileira. E continuou o exílio nos Estados Unidos, retornando ao Brasil apenas em 1979 com a lei da anistia. No retorno, perdeu de forma arbitrária o direito de usar a legenda PTB e fundou, em maio de 1980, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, pelo qual foi eleito governador do Rio de Janeiro em 1983. Como governador do Rio, Brizola desenvolveu suas políticas educacionais em uma escala maior, com um ambicioso programa de construção de grandes escolas de ensino médio, os centros integrados de educação pública, arquitetados por Gorskar Niemeyer. As escolas deveriam estar abertas durante todo dia, proporcionando alimentação e atividade recreativa aos estudantes. Brizola também desenvolveu políticas para a prestação de serviços públicos, entregou propriedades habitacionais para moradores das favelas. Brizola opôs-se a políticas para as favelas que tivessem como base o reassentamento forçado por meio de projetos habitacionais. Em vez disso, propôs nas palavras do seu principal conselheiro, Darcy Ribeiro, as favelas não fazem parte do problema, mas parte da solução. Uma solução que permitiu que os habitantes de favelas se aproximassem de seus lugares de trabalho e vivessem como uma comunidade humana comum. Portanto, assim que os direitos de propriedade foram reconhecidos e a infraestrutura básica proporcionada, coube aos habitantes das favelas encontrar soluções para os problemas relacionados ao seu dia a dia. Olhando para a trajetória desse líder brasileiro, entendemos a importância de seus feitos, ideias e ideais, sobretudo no campo do trabalhismo democrático. Fez da educação o seu principal projeto estruturante, o que demonstrou o seu forte e permanente compromisso com as crianças e jovens do país, sedimentando a ideia de igualdade e de oportunidade para todos. Defendeu ainda os interesses dos trabalhadores, muito especialmente das grandes maiorias populares que vivem em diversos níveis de pobreza, ocupando áreas improdutivas ou sendo cruelmente explorados em benefício de setores privilegiados. Brisola dedicou sua vida a transformadora causa da educação e a defesa dos trabalhadores. Sua liderança e atuação contribuíram de forma decisiva para a criação de um país menos desigual e mais justo. A continuidade de seus ideais é essencial para o Estado do Rio de Janeiro e para o Brasil. Por isso, hoje sempre vamos dizer, viva o trabalhismo democrático, viva Brisola. Quero mais uma vez agradecer a presença do deputado federal Alessandro Moron, presidente regional do PSB. Quero fazer um agradecimento especial ao PSB, que caminhou conosco na campanha para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, quero algo e cumprimentar, agradecer aí ao PSB sempre ao nosso lado. Muito obrigada. Quero dizer da minha alegria de receber aqui o prefeito Axel Grael, receber aqui Theos Kank, secretário-executivo do DETRAN, Luiz Paulino, secretário-desenvolvimento econômico de Niterói, Bira Marques, secretário-executivo da Prefeitura de Niterói, Mônica Xavier, secretária-executiva da Agência de Notícias das Favelas, Laila Brizola, neta de Brizola. Obrigada, Laila. Cadê você? Levanta, por favor. Está aqui. Obrigada, Laila. Obrigada. Quero agradecer o nosso queridíssimo Evanir dos Santos, nosso líder quando o tema é intolerância religiosa. Agradecer a Alexandre Carcará, presidente do Movimento Cultural Darcy Ribeiro. A Camila Rodrigues, representando nesse ato a secretária de acessibilidade de Niterói, a deputada estadual Tânia Rodrigues. A Sueli Esteves, diretora jurídica do Simfo Rio de Janeiro. Jânatas Andes, obrigada, nosso querido vereador de Niterói, pelo PDT. Quero agradecer aqui a presença do doutor Sérgio Aureliano, que nesse ato aqui é presidente do Rio Previdência. Quero dizer, doutor Sérgio, que o senhor sempre é muito gentil, em nos receber, mesmo quando não estamos do mesmo lado, nos embates de serviço público. E, para mim, a alegria, ele trabalhou no governo Brizola. Então, muito obrigada por o senhor estar conosco aqui reverenciando a memória de Leonel Brizola. Agradecer o nosso querido vereador Binho Guimarães, vereador de Niterói, Sérgio Sebadeg, coordenador do Cinto Perge. Magno Tarcílio de Sá, presidente da Associação de Servidores do Controle Terno do Estado do Rio de Janeiro. Elayne Chaves, nossa presidente, minha presidente da Ação Mulher Trabalhista do PDT. Wagner Victor, diretor-geral da LERJ. Carlos Alberto Cacau de Brito, presidente do Movimento Cristão Tabaguista. Matheus Felipe, diretor da Fundação Leonel Brizola. Tuninha Albuquerque, diretor da Fundação Leonel Brizola. Andréia Vieira, nossa presidente da Associação das Marchinhas para Jesus. Brizola Neto, que já está comigo. Nossa querida doutora Lilia Valdigem. Aliás, ela tem, não me procurado, eu estou em dívida com ela, doutora Lilia, nossa companheira que quer se filiar ao PDT. Seja muito bem-vinda aqui nesse dia tão importante. Saudar aqui Cláudio Vigilante, presidente do Sindicato de Vigilantes de Niterói. E nesse momento, então, para fazer a sua manifestação, a nossa querida deputada federal, Lígia Doutel de Andrade. Senhora presidente, deputada Marta Rocha, admirada e respeitada por sua integridade pessoal e política. ajuda. Ilustres membros da mesa, senhoras e senhores deputados, digníssimas autoridades, senhoras e senhores, companheiras e companheiras do PDT. Em meio aos tormentosos tempos em que vivemos, de obscurantismo, retrocessos, autoritarismo, ódio e violência, é um privilégio para todos nós participarmos das comemorações do centenário de nascimento de Leneone Brizola, um dos mais luminosos líderes da nossa pátria. Sua figura de homem público, digno e honrado, contrasta e se agiganta diante do vergonhoso contexto que nos cerca, onde figuras do pântano político atuam, movidas tão somente por interesses pessoais inconfessáveis. Brizola é exemplo permanente e fonte inesgotável de inspiração, figura singular, dotado de sensibilidade acima do comum, de pensamento político original, arguto, pespicaz, inovador. Foi um cidadão além, para além do seu tempo. Jamais teve medo das palavras, ao contrário, sempre soube manejá-las com maestria. Falava de peito aberto, com sinceridade e desassombro. Assim, tocava corações, despertava consciências, mobilizava multidões. Com essas qualidades, construiu uma trajetória política brilhante, onde o humanismo sempre esteve presente. Com espírito libertário, indomável, jamais saberia atuar, senão na democracia, que sempre respeitou e defendeu. Desde cedo, nas vivências da infância e da adolescência, marcadas pela pobreza, quando precisou exercer as mais variadas atividades para custear seus estudos, firmou a inabalável convicção de que somente a educação pode aprimorar o ser humano, abrindo-lhe oportunidades de progredir como cidadão capaz de contribuir para o engrandecimento do país. Ao longo de sua vida, repetia, sem educação não há desenvolvimento. Com essa visão e invejável tenacidade, finalizou sua formação educacional, ingressando na Faculdade de Engenharia de Porto Alegre, onde se formou em 1949. Simultaneamente, atraído pela política, escolheu o PTB como partido, ajudando a implantá-lo em todo o território gaúcho. Encontrou no trabalhismo um instrumento legítimo e eficaz de defesa da classe trabalhadora e dos mais marginalizados pela sociedade. Sendo ele mesmo, desde cedo, um trabalhador, a causa o empolgava. Além do que, o trabalhismo também defendia a soberania do país, na sua visão fundamental para a construção da nacionalidade. Pelo PTB, viria-se eleger deputado estadual, duas vezes prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul e deputado federal. Coerente, fiel aos seus compromissos e princípios, Brizola, quando o prefeito de Porto Alegre alargou consideravelmente o número de escolas municipais. Como governador, construiu no Estado, entre 1959 e 1962, uma rede de ensino primário e médio que atingiu os mais remotos e desassistidos municípios. Ao todo, foram 5.902 escolas primárias, 278 escolas técnicas, 131 ginásios, colégios e escolas normais, o que exigiu também a admissão de 4.153 novos professores. Segundo um dos seus biógrafos, as realizações de Brizola não se limitaram, porém, ao campo da educação. Sua administração, como governador do Rio Grande do Sul, notabilizou-se pela fecundidade em todos os setores e deixou um saldo de empreendimentos tão grande, talvez como nenhum outro em toda a história do Estado, que seus adversários nunca ousaram negar. Nacionalista, Brizola não hesitou em denunciar, durante o seu governo, o caráter espoliativo do capital estrangeiro, desapropriando no setor da energia e das comunicações duas poderosas corporações internacionais, a Bond & Share e a ITT, por atuação lesiva aos interesses do Rio Grande do Sul. Na defesa dos parâmetros da democracia, organizou, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, o heróico Movimento da Legalidade, para garantir, no estrito cumprimento da Constituição, a posse do vice-presidente João Goulart, ameaçada por forças reacionárias. Vencida a crise institucional, João Goulart assume legitimamente a presidência da República, implanta um governo progressista e popular, cuja plataforma eram as reformas de base, inaugurando no país um período de grande efervescência política e cultural, de grandes esperanças em mudanças estruturais. Tal cenário tornou-se intolerável para amplos setores das Forças Armadas, bem como para as elites brasileiras, que, na defesa de seus interesses econômico-financeiros e do seu poder político, mergulharam num processo conspiratório contra o governo de Jango, com o falso argumento de combater a comunização do país. Por sua vez, os Estados Unidos, em pleno contexto da chamada Guerra Fria, onde disputava com a Rússia a hegemonia do poder mundial, deram apoio político e material aos conspiradores, priorizando, assim, seus interesses geopolíticos. A conjugação desses fatores desagou no golpe militar de 1964 e na implantação da ditadura, que forçou centenas e centenas de brasileiros e brasileiras ao exílio em várias partes do mundo. João Goulart, Brizola e suas famílias exilaram-se no Uruguai, ao lado de tantos outros compatriotas. O exílio foi imensamente doloroso, sofrido e dilacerante para todos. Brizola o enfrentou com raro estoicismo, ao lado dos filhos e de Neuza, sua mulher e excepcional companheira. Por 20 anos, a ditadura se manteve no poder à custa da prática do terror e de crimes cometidos contra os direitos humanos, sociais e políticos do povo brasileiro. Foram tempos tenebrosos de opressão, medo e humilhação internacional. Uma nódoa na história da nossa pátria que não podemos esquecer, nem permitir que se repita. João Goulart morreu no Uruguai. Seu coração não resistiu ao sofrimento de viver longe da pátria que tanto amava. Brizola, expulso do Uruguai, depois de alguns anos de exílio e confinamento, ganhou o mundo. Na condição de asilado político, morou algum tempo nos Estados Unidos, então presidido por Jimmy Carter. E depois, em Portugal, onde o primeiro-ministro Mário Soares e o Partido Socialista deram-lhe fraterna acolhida. Naquele período de andanças e contatos internacionais, Brizola afirmou a percepção de que o trabalhismo brasileiro, que se reorganizava em todo o país no bojo do processo de abertura lenta e gradual do regime militar, necessitava renovar-se para atender às novas demandas da sociedade brasileira e às novas realidades do cenário internacional. Com o objetivo de abrir o debate sobre essa questão fundamental, Brizola organizou o Encontro de Lisboa em estreita colaboração com os exilados brasileiros que viviam lá na Europa e os trabalhistas que lutavam no Brasil. Para colaborar no processo preparatório dessa empreitada, Brizola acionou Dutel de Andrade, trabalhista histórico, que ao longo de sua trajetória iniciada em 1951, acumulou rica experiência como secretário-geral do PTB, deputado federal por Santa Catarina, vice-governador daquele Estado e líder do governo João Goulart na Câmara dos Deputados. Em 1966, foi atingido pelo ato institucional número 2, que lhe caçou o mandato e os direitos políticos por 10 anos. Com tal bagagem política, Dutel chega à capital portuguesa para, ao lado de Brizola, auxiliá-lo na condução dos trabalhos do chamado Encontro de Lisboa, cujas diretrizes, consubstanciadas na Carta de Lisboa, norteariam a ação futura do trabalhismo brasileiro, renovado, adaptado aos novos tempos, na expressão de Brizola. De volta ao Brasil, Dutel retomou, ao lado de correligionários em todo o país, a tarefa de organizar o PTB, já agora seguindo as novas diretrizes traçadas em Lisboa. Tarefa difícil, cheia de obstáculos, que exigiu abnegação e sacrifícios pessoais. O retorno de Brizola ao país, por força da anistia, no entanto, revigorou o processo, deu-lhe novo impulso. Vigilumbrando que o novo PTB, sob a vigorosa liderança de Brizola, empolgaria amplos setores da sociedade brasileira, o regime militar, numa manobra espúria, engendrada pelo general Gouberi, levou aos tribunais a disputa pela sigla do partido, que acabou nas mãos do grupo dócil, aos propósitos da ditadura. A dor pela perda da sigla histórica ficou registrada na dramática cena, vinculada por todos os meios de comunicação, em que Brizola, numa reunião partidária, chora ao rasgá-la. Em seguida, em seguida, num ato de resiliência, anuncia a criação do novo partido, o PDT, herdeiro do trabalhismo autêntico e renovado, legenda pela qual Brizola ser elegeria governador do Rio de Janeiro por dois mandatos e seria candidato à presidência da República em 1989. No exercício do governo do Rio de Janeiro, retomou o fio da história, como costumava dizer, fazendo da educação a prioridade máxima de sua administração. O projeto inovador e revolucionário do CIEPS foi a expressão mais eloquente deste antigo compromisso, realizado com a brilhante parceria do sociólogo e educador Darcy Ribeiro, que lhe deu o conteúdo pedagógico e cultural. Atento às demandas dos novos tempos, expressão que usava com frequência, Brizola implementou em seus governos políticas públicas de defesa e fortalecimento dos direitos da cidadania, das populações negras, indígenas, das mulheres e das pessoas com deficiência. Criou a Secretaria de Defesa e Promoção das Populações Negras, nomeando para conduzi-la Abdias do Nascimento, figura histórica das lutas contra o racismo. Possuidor de múltiplos talentos, Abdias realizou à frente da Secretaria um admirável trabalho, dinâmico, criativo, que o credenciou à conquista de um mandato na Câmara dos Deputados e no Senado da República, cenário privilegiado para dar continuidade às lutas pela maioridade das populações negras brasileiras. Brizola abriu também as portas do PDT para Juruna, defensor da causa indígena, cuja eleição para a Câmara dos Deputados revestiu-se de forte simbolismo. Por outro lado, fiel ao compromisso partidário com a causa da emancipação das mulheres, Brizola prestigiou de modo especial o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, CEDIN, cuja atribuição é formular e implementar, em parceria com as secretarias e demais órgãos do Estado, políticas públicas destinadas à conquista dos direitos da cidadania feminina nas áreas da saúde, trabalho, educação, cultura, violência e nas questões relativas às pessoas com deficiência. Tive a honra de ser escolhido por Brizola para presidir o Conselho, onde sempre contei com seu irrestrito apoio. instalar o Conselho em sede própria, uma das metas da minha gestão, só foi possível graças à solidariedade de Brizola, através da doação ao Conselho de dois magníficos prédios tombados pelo patrimônio histórico, situados à Rua Camerino, onde até hoje funciona. Outra doação fundamental, um prédio também tombado pelo patrimônio histórico na Rua Regente Feijó, possibilitou a instalação do CIAN, Centro Integrado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Senhora Presidente, Deputada Marta Rocha, não foi tarafa fácil referir-me em poucas páginas à longa trajetória política de Leona Brizola, tão rica de acontecimentos e iniciativas. moveu-me o empenho em sublinhar a indelével marca da sua liderança, a lealdade e a coerência. Fiel a princípios, repudiando oportunismos e conchavos espúrios, teceu sua atuação voltada tão somente ao combate sem trégua, às desigualdades, preconceitos, injustiça e exploração que penalizam secularmente o povo brasileiro. Ao mesmo tempo, defendeu ardorosamente a soberania da nossa pátria. Este é o legado histórico que Brizola deixou ao Brasil, colocando-o em lugar de destaque entre os mais notáveis construtores da nação brasileira. Nós, do PDT, somos depositários privilegiados desse legado, ao qual devemos incorporar temas da atualidade, como as questões decorrentes dos avanços tecnológicos e científicos, além da preservação do meio ambiente, caminho para salvar o planeta da destruição. Porém, ênfase maior, devemos dar ao desafiador combate à desigualdade, fenômeno que se agrava em todo o mundo, causador da pobreza extrema e da fome. No Brasil, adquiriu contornos dramáticos. Os 20 milhões de brasileiros passam fome diariamente. Soluções para problemas dessa magnitude somente florescem no debate livre e no engajamento espontâneo do povo, possibilitados pelo exercício pleno da democracia. Portanto, mais que nunca, é visceral preservá-la. Nas eleições que se avizinham, teremos a oportunidade única de manbanir das instâncias do poder aqueles que cultuam o autoritarismo, o ódio e a violência, que corroem e menosprezam as instituições democráticas, insultam e debocham do povo brasileiro, desconhecem a ética, a moralidade pública e o decoro. Diante deste quadro aviltante, faz-se urgente restaurar a dignidade da pátria, do povo, das instituições democráticas. Trata-se, enfim, de resgatar a alma do Brasil. O trabalhismo cultiva a tradição de desenvolver sua ação política através de projetos. Getúlio criou a legislação trabalhista e a infraestrutura para a industrialização do país. Jango tinha como plataforma de governo as reformas de base. Brizola priorizou a educação. Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência da República, no próximo pleito eleitoral, trilha o mesmo caminho. No seu livro Projeto Nacional O Dever da Esperança, explicita um programa de governo moderno, arrojado, inovador, um verdadeiro salto para o futuro. Confiamos em que as forças progressistas da sociedade brasileira, com bom senso e espírito público, se unam em torno de ideias e propostas consistentes, garantidoras do bem-estar do povo, do pleno exercício dos direitos da cidadania e de um futuro sempre regido pelo urbanismo. Muito obrigada, senhor. Maravilha, que é isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada, nossa companheira, nossa eterna presidente. Eu quero fazer aqui um depoimento pessoal de dizer que eu era uma jovem delegada quando eu fui designada para ser delegada titular, deputado Molon, delegada titular da Deão Oeste, Vanier. E havia naquele momento, isso era 1992, e era lá o nosso grande líder Leonel Brizola à frente do governo do Estado. E antes de nós chegarmos à delegacia, na verdade, Rodrigo Neves, nós tínhamos que ter um treinamento, e esse treinamento era no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. E foi ali que eu conheci a nossa eterna presidente, essa liderança feminina e feminista que muito nos orgulha, a Guilherme do Hotel de Andrade. Por isso, eu não tive a menor dúvida quando pensei na construção dessa cerimônia de alguém que relatasse com precisão, com entusiasmo, com vigor sobre o olhar do passado, pensando no presente e nos desafiando para o futuro, essa pessoa tinha que ser sim, Ligia do Hotel de Andrade. Muitíssimo obrigado. Gostaria de pedir à TV Alerj para exibir um vídeo da deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, Juliana Brizola, neta do nosso líder Leonel Brizola. Olá, meus amigos, minhas amigas da querida cidade do Rio de Janeiro. essa cidade que mora no meu coração, que acolheu o meu avô Leonel Brizola com tanto amor, com tanto carinho. Estou passando aqui, direto do Rio Grande do Sul, para agradecer essa homenagem proposta pela nossa querida deputada Marta Rocha. A Marta é uma grande brisolista, trabalhista, que tem um compromisso muito sério e firmado com a memória do meu avô Leonel Brizola. Por isso, para mim, é uma grande honra poder, mesmo que sendo através de um vídeo, falar um pouquinho com vocês e te agradecer, Marta, pela tua dedicação ao nosso PDT, pela tua firmeza aí no parlamento, nos representando muito bem. Um beijo grande a todos vocês, parabéns à nossa deputada, a toda a bancada do PDT e também ao nosso presidente Carlos Lupe. Beijo. Queria registrar a presença do deputado estadual Bruno Corrêa, PDT de São João de Miriti. Muito obrigada, Bruno, Marcos Novaes, presidente do PDT de Petrópolis, Marcelo Nicolau, presidente do Movimento Trabalhista pela Educação, o Iara Martins, presidente da Associação Profissional dos Geógrafos do Rio de Janeiro, Clemir Ramos, ex-deputado federal, Helena Cristina Machado, presidente da Ação da Mulher Trabalhista Sacoarema, Edilmar de Oliveira, presidente estadual do Partido do Esporte, Luciano de Jesus, secretário-geral do PDT de Teresópolis, Geraldo Menezes, presidente do PDT de Teresópolis, Lígia Sampaio, presidente da Federação de Contabilistas, Ana Paula de Oliveira, secretária adjunta da AMT Rio de Janeiro, Ismael Lisboa, secretária do PDT do Rio de Janeiro, Elma Cerqueira, tesoureira do PDT Rio de Janeiro, Hamilton Loyora, advogado e integrante da Federação dos Clubes dos Empregados da Petrobras, Sávio Mafra, advogado, Paulo Henrique Jesus da Silva, vice-presidente do Sindicato dos Vigilantes de Niterói, registrar mais uma vez com alegria a presença do deputado federal, Miro Teixeira, agradecer a presença de Pedro Azambuja, vice-presidente do Sindicato dos Aeroportos, Germínio Filho, presidente da Abanerj, Priscila Lima, presidente do Movimento Negro de Maricá, Guilherme Sanches, presidente municipal da Juventude Socialista Carioca, Matheus Novaz, presidente estadual da Juventude Socialista PDT Rio de Janeiro, Lavani Brandão, diretora da Fundação Leonel Brizola, José Newton, secretário-geral do Movimento Comunitário Trabalhista do PDT Estadual e registrar aqui a correspondência do deputado Luiz Martins. Parabéns pela solenidade de comemoração dos 100 anos de nascimento de Leonel de Moura Brizola, mas nesta data tenho um compromisso previamente agendado e, portanto, infelizmente, não poderei comparecer. Passo nesse momento, então, a palavra ao doutor Trajano Ribeiro. Falar depois de Dona Lígia é um desafio grande, porque se há aqui uma testemunha, é ela, de toda essa história. E ela abordou de forma brilhante todo o trajeto que o Brizola cumpriu. Portanto, para mim, restam poucas palavras. O Brizola não existe nem existiu na história contemporânea do Brasil um líder político como o Leonel Brizola. E vou dizer a vocês uma coisa. O Brizola construiu e a Dona Lígia falou nisso aqui no Rio Grande do Sul, 6.500 escolas. Eu desafio aqui quem me diga qual o dirigente de algum país ou de algum Estado que tenha construído 6.500 escolas. Tudo isso pela cena de um menino que, do lado de fora, apreciava uma escola bonita com muitas crianças na cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, escola a qual ele, Brizola, não tinha acesso. esta cena gerou o maior projeto educacional que esse país já viu. Porque ele, além de construir 6.500 escolas no Rio Grande do Sul, ele construiu 500 CIEPs no Rio de Janeiro com capacidade para mil alunos cada um. Quem é na história desse Estado que construiu, não digo 500, mas 200 escolas? me digam, quem aqui construiu 200 escolas? Ninguém construiu 200 escolas. Leonel Brizola construiu. E no Rio Grande, ele não fez só escolas, como a dona Lígia falou, ele desenvolveu o Estado. A história do Rio Grande se divide em duas, antes e depois do Brizola. Ele industrializou o Estado, ele implantou um milhão de quilowatts de energia elétrica e por causa desse programa é que ele encampou a Bond & Share e aí me disse, eu no embalo já encampei a ITT também. Sabendo-se hoje que a ITT foi quem derrubou Salvador Allende no Chile. Imagina, o Brizola anos antes encampou a ITT e modernizou espetacularmente a telefonia do Rio Grande. Construiu um projeto dele pessoal que ia visitar a mãe de avião e ia traçando a estrada da produção do Rio Grande do Sul responsável pelo desenvolvimento de amplas regiões. Isso ele fez no Rio Grande do Sul. ele criou a maior siderúrgica de aços finos do Brasil lá no Rio Grande do Sul que não tinha nem sonho com uma coisa dessa. Ele fez. Inclusive quem dirigiu a primeira vez foi o irmão do Geisel que era engenheiro cirúrgico. Muito bem. Fez isso no Rio Grande e no Rio de Janeiro. Fez os 500 CIEPs. Não precisava fazer mais nada. Fez. Fez a linha vermelha fez a passarela mas a marca foi a educação. Porque ele dizia não adianta nenhuma atitude nenhuma medida de governo se o povo não for educado. Se as crianças não estiverem na escola. Obrigado. Obrigado. E as crianças foram para a escola. Destruíram depois. Destruíram o projeto do CIEPs. Até hoje não se recuperou porque não é escola de tempo integral. É escola de educação integral que é diferente. Não é meu governador. É diferente. O Rodrigo vai recuperar quando for governador. Muito bem. Fez no Rio Grande do Sul fez no Rio de Janeiro todas essas coisas. Governou o Estado duas vezes. E tem um outro aspecto importantíssimo que ele revelou demonstrou exerceu aqui e no Rio Grande do Sul que é o espírito democrático do Brizola. O primeiro ato dele como governador do Rio Grande do Sul foi mandar depositar no chão do pátio da polícia do Rio Grande do Sul todas as fichas de registro do DOPS do Departamento de Ordem Política e Social que condenavam previamente os que pensavam de maneira progressista. E depois que estavam todas as fichas lá ele mandou botar fogo nas fichas. Foi o primeiro ato de governo do Brizola. E depois quando a tentativa da tentativa de golpe de 61 fez a campanha da legalidade e ele ali ele comandou o exército enquanto o comandante do terceiro exército não se manifestava. Ele ligava para todos os generais comandantes de brigada comandante de divisão exaltando-os a ficarem com a campanha da legalidade ficarem com a Constituição Federal. esse lado democrático do Brizola que nunca aceitou o autoritarismo. Aqui no Rio de Janeiro do mesmo modo. E mais era um defensor fundamental dos direitos humanos no Brasil. Nunca admitiu que houvesse abuso contra os cidadãos. Vou contar uma história para vocês rápida. Ele quando assumiu o governo colocou um telefone no palácio à disposição de qualquer pessoa que tivesse problema que precisasse da intervenção dele. uma noite ele recebe um telefonema. Era uma mulher era uma prostituta dizendo governador a polícia chegou aqui na Voluntários da Pátria que era a rua da prostituição está prendendo todas as mulheres jogando dentro da caminhonete amontoando as mulheres dentro da caminhonete. o Brizola pegou a mulher dele e foi para a delegacia e disse para o delegado o senhor acha o que? Que essas mulheres são sacos de batata para serem empilhadas dentro de uma caminhonete da polícia? o senhor solte imediatamente essas mulheres qual o governador na história do Brasil que já fez isso? e aqui no Rio de Janeiro dizia a criminalidade está assim porque o Brizola proibiu a polícia de subir o morro não não primeiro que ele não proibiu e segundo porque ele não admitia que se violasse um lar humilde sem um mandado judicial que é o que se exige para se violar um lar em Ipanema Leblon e Barra da Tijuca e hoje nós estamos aí diante de dois recentes massacres não venham me dizer contar histórias não venham me contar histórias se o Brizola fosse governador isso jamais aconteceria jamais são criminosos são criminosos mas no Brasil não existe pena de morte então não se pode executar sumariamente ninguém todo mundo tem direito de defesa até para dizer sou um miserável se eu não vender um pacotinho de maconha para alguém eu morro de fome porque essa é a realidade imaginar imaginar que vai se combater o tráfico acabar com o tráfico dessa forma por que não prende quem traz a droga para o Brasil quem é que traz quem é que traz por que não prende quem traz por que não prende quem distribui para as favelas onde estão os grupos de traficantes chamados traficantes que não são são vendedores de maconha de cocaína o Brasil não produz cocaína não tem plantação de maconha pelo menos que saiba como é que está tudo cheio de droga aqui quem é que traz então não adianta subir o morro matar 20 30 porque isso não vai resolver isto é um legado que o Brizola nos deixou o direito das pessoas de sobreviver o direito de se defender e o direito de ter o seu lar inviolado e mais preocupado ele ficaria mais revoltado com a quantidade de crianças que tem morrido por bala aqui no Rio de Janeiro pelo menos de 15 em 15 dias morre uma criança isso não existe gente esse legado do Brizola nós somos responsáveis para mantê-lo vivo esse dos direitos humanos a defesa da democracia e a defesa incansável da educação está me avisando que é para parar eu já vou parar antes dos dois minutos mas que nós determinemos e dediquemos a nossa vida a defender esses três legados do Brizola que ninguém será capaz de impedir se nós conscientemente nos dedicarmos a ele principalmente se nós elegermos os nossos candidatos a presidência da república e ao governo do estado quero dizer para vocês o seguinte o melhor candidato a governador que teve no Rio de Janeiro depois do Brizola está sentado ali chama-se Rodrigo Neves muito obrigado quero agradecer aqui ao doutor Trajano Ribeiro tive a oportunidade de lhe ouvir na terça-feira cumprimentar aqui o PDT de Niterói o prefeito Axel Grael pelo belíssimo evento que aconteceu também lembrando os 100 anos de Brizola e foi muito bom te ouvir doutor Trajano Ribeiro contando assim essa memória viva que foi que você traz sobre a vida de Brizola eu que agradeço quero registrar aqui a presença da Fatinha que foi deputado estadual conosco aqui muito obrigado por estar conosco registrar a correspondência de Lucas Álvaros que não está presente que é da Fundação Leonel Brizola saudar aqui o Márcio Fernandes membro do Diretório Nacional do PDT assessor pessoal de Leonel Brizola até os últimos dias muito bom tê-lo aqui Ricardo Pereira de Matos ex-presidente do Centro Acadêmico de Engenharia da UFRJ e membro também da Secretaria de Administração do Governo Brizola professor da UERJ doutor Aníbal de Gouveia Júnior Andréia Garcia diretora do Sindicato dos Correios Miguel Henrique presidente da Juventude do MDB muito obrigada ao MDB pela presença Ronaldo Carvalhosa diretor de imprensa do Sindicato dos Bancários Marcelo Almeida diretor do PDT Zonal 182 Alexandre Fará deputado estadual Cândida Helena Machado presidente da MT em Duque de Caxias Tânia Amara presidente do PDT de Magé João Pedro Busch nesse ato representando o vereador Júlio Carolina do PDT de Maricá Henrique Baltazar advogado Franque Palmeira coordenador do PDT na ilha Técio Duarte assessor do deputado Paulo Ramos Vivian Nunes assessora do deputado federal Dave Miranda Luiz Moreira presidente do Eco Trabalhismo Rodrigo Paiva do PDT Raimundo Vieira Bacabal também nosso companheiro do PDT Roberto Figo nosso companheiro do PDT Sebastião Costa também companheiro do PDT Clarice Terros e também César Ferro também companheiros do PDT Naldineia Barcelo representando neste teatro a direção do Campo Grande Atlético Clube Luiz Alberto também do Campo Grande Atlético Clube Admir Rocha também do Campo Grande Atlético Público o clube desculpa Djalma Pereira Silvio Gouveia nosso amigo taxista também nosso companheiro do PDT Jair Coelho também nosso companheiro do PDT Luiz Carlos Nascimento do PDT Carlos José Almeida do PDT Maria Luisa Souza PDT Maria Baden também do PDT Gabriel de Souza também do PDT Gil Darte Messias também do PDT nesse momento vamos ouvir agora Carlos Dauti Brizori eu vou pedir aos nossos companheiros que façam uso por apenas cinco minutos Carlos Alberto Dausto Brizola muito obrigado muito boa noite a todos e a todas presentes eu quero iniciar aqui deputada Marta Rocha fazendo um agradecimento um agradecimento por essa belíssima homenagem mas muito mais do que por essa belíssima e justa homenagem a memória do meu avô Lionel Brizola pela sua atuação diária aqui nesse plenário defendendo o legado dando continuidade as ideias mostrando que as ideias do Brizola continuam mais atuais e mais do que atuais continuam ideias necessárias para a gente que tem o sonho de transformar esse país num país soberano numa pátria justa para o seu povo que dê ao nosso dê ao nosso sofrido povo carioca e fluminense a oportunidade que o Brizola teve muita dificuldade para conquistar que é a oportunidade de ter acesso a educação pública de qualidade ter acesso a um país que gere oportunidades para o seu povo então fazer aqui o meu agradecimento não só por essa homenagem mas pela sua atuação como líder da bancada do PDT defendendo e honrando o legado de Lionel Brizola muito obrigado deputada Marta Rocha quero falar da minha honra de estar aqui sentado nessa mesa que parece na verdade aqui uma reunião do secretariado do Brizola deputado aqui ao lado do Trajano Ribeiro que foi secretário além de amigo de uma vida inteira do meu avô Lionel Brizola seu secretário de turismo homem de confiança de todos os tempos desde a refundação do antigo PTB e da fundação do PDT do doutor Siqueira Castro que eu cresci como uma grande vendo o doutor Siqueira Castro como uma das maiores referências não só do mundo do direito mas como aquele que centralizava o segundo governo do meu avô chefiando a casa civil e dá aqui o meu testemunho de quem foi mais do que é neto foi secretário particular do Brizola eram poucas pessoas Trajano que o meu avô se referia como doutor é verdade e eu que estava ali atendendo os telefones ali para passar intermediar eu me lembro da referência que ele tinha o doutor Siqueira que era mais do que um amigo era um orientador mais do que um amigo era aquele que estava ao seu lado para resolver os grandes desafios que era governar o estado do Rio de Janeiro e da dona Lígia do Hotel de Andrade dona Lígia esposa do Hotel de Andrade o heróico secretário eterno secretário geral do trabalhismo brasileiro porque atravessou do PTB ao PDT dona Lígia que presidiu o Conselho dos Direitos das Mulheres e que aqui mostrou nesse belíssimo discurso que viveu essa história quando a gente via a dona Lígia lendo o seu discurso a gente via na sua expressão alguém que é alguém que vivenciou e que se emocionou com cada palavra lida nesse discurso porque fez parte dessa história muito obrigado dona Lígia cumprimentar o nosso deputado Paulo Ramos outro grande amigo da história da vida inteira do meu avô Leonel Brizola deputado que defendeu o governo Brizola aqui na Assembleia Legislativa deputado constituinte que honrou a melhor tradição trabalhista na Câmara dos Deputados e que hoje sem dúvida nenhuma é um dos melhores deputados que nós temos na nossa bancada federal e cumprimentar meu amigo Augusto Ribeiro presidente do Diretório Municipal do PDT do Rio de Janeiro e acima de tudo cumprimentar o Rodrigo Neves que é esse quadro que está trazendo de volta a esperança e o protagonismo ao PDT do Rio de Janeiro Rodrigo eu quero te agradecer você que que teve a oportunidade de ir conosco a São Borja fomos eu você e o Lupe no ano passado né tivemos lá no dia 21 de junho né fazendo a nossa homenagem silenciosa ao Brizola você que aliás repetiu uma trajetória que o Brizola fez ao voltar do exílio saindo de Portugal e indo direto para São Borja para prestar a sua homenagem você está diante de um grande desafio porque você vai ser o governador que vai botar de volta e vai botar de pé novamente o legado deixado por Brizola aqui no Rio de Janeiro eu vou ser muito breve deputada porque depois de tantos discursos e depois de pessoas né tão ilustres né de companheiros amigos né e as pessoas que tiveram no dia a dia ao lado do meu avô Leonel Brizola me resta muito pouco para falar se você falou que não restava nada depois do discurso da Lígia imagina o meu desafio de estar numa mesa aqui ao lado do senhor do doutor Siqueira Castro da dona Lígia da Marta Rocha do nosso futuro governador do Rio de Janeiro Rodrigo Neves mas eu queria destacar apenas alguns pontos que eu acho importante do ideal do Brizola porque falar do ideal do Brizola em tempos de tanto obscurantismo em tempos de ameaça constante às instituições e à democracia brasileira em tempo de permanentes violações aos direitos humanos como essa que foi tão bem retratada pelo doutor Trajano Ribeiro em tempos em que a gente vê a economia brasileira sendo desnacionalizada com ameaças de privatizações ao legado não só do Brizola mas ao legado do trabalhismo da era Vargas com a privatização da Eletrobras com o anúncio da privatização com a possível privatização da Petrobras lembrar um pouco dos ideais do Brizola é mais do que necessário e eu gostaria de destacar diante de tantos e importantes pontos do ideário do Brizola três pontos que eu acho que são que já foram inclusive destacados nas outras falas mas que nunca é demais a gente reforçar primeiro eu gostaria até de falar de duas características pessoais o Brizola se ele tinha uma marca e aí quem está falando é mais do que o neto é aquele que teve a oportunidade hoje eu sei que foi um privilégio de poder ter trabalhado como seu secretário particular e também daquele que ele mostrou o caminho da formação política através da militância do PDT foi ele que me abriu as portas do partido me disse que se eu queria ter alguma pretensão um dia na vida pública eu devia iniciar minha pretensão militando dentro do partido que ele tinha fundado o partido democrático trabalhista Brizola se caracterizava pela coragem a coragem de enfrentar os poderosos Brizola enfrentou os maiores poderes constituídos desse país Brizola teve a coragem de enfrentar os monopólios multinacionais encampando duas empresas americanas para promover o desenvolvimento no Rio Grande do Sul Brizola teve a coragem de colocar a própria vida em risco para defender a democracia brasileira em 1961 na heroica campanha da legalidade que garantiu a posse do presidente João Goulart Brizola teve a coragem de enfrentar o maior monopólio de comunicação que durante muitos anos e ainda hoje continua a manipular a opinião pública brasileira que foram as organizações Globo Brizola também tinha a marca da coerência eu me lembro como se eu no convívio diário que tive com ele ali naquele apartamento da Avenida Atlântica que Brizola tinha um norte e o norte estava expresso naquele quadro do doutor Siqueira que ele tinha atrás da sua mesa que era aquela carta testamento do presidente Vargas em bronze que era na verdade aquela bússola que guiava todo o seu pensamento Brizola teve uma vida inteira de coerência na defesa da soberania nacional do desenvolvimento de um projeto de desenvolvimento das forças produtivas brasileiras que combatesse a espolhação internacional Brizola teve a coerência de ter uma vida inteira ao lado dos trabalhadores e das populações excluídas essas são características da personalidade do Brizola que dificilmente a gente consegue ver nos homens públicos de hoje e do pensamento de Brizola eu acho que é muito importante destacar o que todos aqui destacaram a defesa intransigente da educação pública em tempo integral aliás essa ainda é uma ideia inconclusa viu Rodrigo essa é uma ideia que a gente ainda não conseguiu fazer valer no nosso país e que é um exemplo de todo mundo desenvolvido quando você vai nos Estados Unidos a escola é pública em tempo integral você vai no Japão a escola é pública em tempo integral você vai na Alemanha a escola é pública em tempo integral e por que será que a gente não conseguiu ainda aprender com o legado deixado por Brizola com o exemplo desses países desenvolvidos no mundo inteiro independente de orientação ideológica porque em Cuba e na China a escola também é pública e é em tempo integral e a gente permitiu que esse legado gigantesco aqui no Rio de Janeiro que foi o maior e mais generoso programa de educação já experimentado no Brasil se perdesse pelo descaso e pela mesquinharia dos governantes que sucederam Brizola que não admitiam uma escola pública de tempo integral que foi tão bem recebi-la pelo povo que ela ganhou o carinhoso apelido de Brizolões então a defesa intransigente da educação o segundo ponto foi a defesa intransigente em tempos de tantas ameaças da democracia da democracia quando Brizola colocou a própria vida em jogo durante a campanha da legalidade para defender essa democracia aquele porão do palácio do Peratini estava sendo ameaçado de ser bombardeado pelos caças do quinto comar ali de Canoas e Brizola fez um discurso épico dizendo que podiam bombardear porque não iam estar matando a ele Leonel Brizola mas iam estar matando a democracia brasileira e por fim a defesa intransigente da soberania nacional Brizola sabia que se o Brasil não tivesse um modelo econômico que afirmasse a sua soberania que garantisse o desenvolvimento das suas forças produtivas a gente jamais ia superar a nossa condição de país colonial de economia primária que vende produtos matérias primas para importar produtos industrializados e que essa sem dúvida nenhuma é a maior de todas as razões que justificam o atraso e a pobreza e a miséria do povo brasileiro aliás essa enorme contradição um país riquíssimo que tem o seu povo mergulhado na miséria tão destacadas essas três últimas características eu vou finalizar aqui presidente dessa sessão deputada Marta Rocha falando da grande oportunidade que nós temos nesse ano que já foi falado aqui pelo doutor Trajano já foi falado pela pela dona Lígia do hotel de Andrade que é a oportunidade da gente homenagear o Brizola apostando naqueles que tem compromisso em continuar as suas ideias a maior homenagem que nós podemos fazer a Leonel Brizola no ano do seu centenário é ela vai estar agora no mês de outubro nas urnas a oportunidade que nós temos no plano nacional de eleger um candidato a presidente da república que tem como seu programa de governo um projeto nacional de desenvolvimento nada pode ser mais trabalhista nada pode ser mais getulista nada pode ser mais brisolista do que a candidatura de Ciro Gomes que tem como programa um projeto nacional de desenvolvimento e aqui da mesma forma no Rio de Janeiro nós temos a oportunidade de eleger aquele que vai ser o maior governador depois de Brizola que tem o compromisso afirmado em público em resgatar o seu legado e que tem um projeto de desenvolvimento da economia do estado do Rio de Janeiro para que a gente possa superar esse momento de crise devolver os empregos aos trabalhadores cariocas e fluminenses e que tem o compromisso público afirmado em diversas entrevistas em diversos pronunciamentos de resgatar aquele que era o projeto mais importante que o CIEP que o Brizola tinha guardado no seu coração que eram os CIEPs os Centros Integrados de Educação Pública a eleição de Rodrigo Neves é a certeza de que nós vamos ter um governador que vai recuperar de verdade o legado de Brizola destruído por aqueles governantes que o sucederam então eu quero agradecer mais uma vez a presença de cada um que está aqui de cada uma que está aqui agradecer a presença do prefeito de Niterói o Axel Grael que para nós é uma honra poder estar trabalhando ao seu lado ele que tem dado continuidade ao belíssimo legado deixado pelo Rodrigo Neves em Niterói que faz de Niterói o grande exemplo que nós temos que levar para essa eleição a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro para se viver e uma dos melhores do Brasil então meu muito obrigado a todos vocês e o meu agradecimento mais uma vez a deputada Marta Rocha por essa belíssima sessão e por essa belíssima homenagem agradecendo ao Carlos Dauti Brizola eu quero registrar aqui a presença de Paulo Orne presidente da associação dos alunos do direito da UFRJ meu presidente agradecer a Júlio Domingues Sérgio Roque presidente da associação de conselheiros tutelados do município do Rio de Janeiro nosso queridíssimo Marcelo Monteiro presidente do PDT Axé Xalita Barbosa agradecer a presença da professora Clara Araújo da UERJ Janaína Nazaré Alzira Barros Alzira Barros Alcides Neves Marcelo Cosme Rodrigo Silva Antônio Souza todos os companheiros do PDT Luiz Cláudio Maria Soares Índio Juscelino Leôncio Juscelino Leôncio de Freitas Reinaldo Santos presidente do movimento presidente municipal do movimento negro Maria Mégia Reis nossa queridíssima presidente nacional do movimento trabalhista pela educação obrigada professora Maria Mégia J. Edir Leonildo Turle diretor do sindicato dos enfermeiros quero registrar aqui a importância da enfermagem no enfrentamento à questão da covid minhas homenagens aqui aos profissionais da área da saúde agradecer André Ferraz nosso presidente também da área da saúde da Acervisa Soninha de secretária da diretoria do hospital da posse Marcelo Velas presidente da federação de ambulantes do Rio de Janeiro Guaraci Correia Edson Salles nossa querida vereadora Elisa Rangel vereador em Saquarema muito obrigada pela sua presença e José Estevam nosso companheiro do PDT da Bahia passa a palavra ao doutor Carlos Roberto Siqueira de Castro professor e titular de direito constitucional da UERJ muito obrigado senhora deputada Marta Rocha tenho muita honra em estar nesta mesa presidida pela senhora sob a sua iniciativa sob a sua promoção e quero dizer que tenho muita honra em ser seu companheiro de partido seu companheiro de trabalhismo e seu companheiro dos legados de Leonel Brizola estão aqui nesta mesa deputado pessoas notáveis que me honram com a sua amizade e com quem compartilhamos tanto trabalho e tantos sonhos há muitas décadas aqui do meu lado esquerdo Trajano Ribeiro irmão e companheiro de vida de tantas lutas travadas e vencidas Carlito Brizola neto do governador que eu conheci criança toda a família e que hoje é um líder político aqui em nosso estado e que impunha com tanta dignidade o legado de seu memorável avô Dona Lígia Doutel de Andrade amiga e companheira de tantas lutas dividimos sonhos e esperanças nos governos de Brizola e a homenageá-la e agradecer a sua palavra e a emoção que nos causou sobretudo o seu verbo eu estou a homenageá-la e também a Doutel de Andrade nome que pronuncio com profundo respeito e saudade cumprimento também Rodrigo Neves querido companheiro de partido ex-prefeito de Niterói futuro governador do nosso estado a quem caberá empunhar no Rio de Janeiro os sonhos e o legado de Leonel Brizola para nosso gáudio para nossa alegria e para as esperanças renovadas que seja confortador para você Rodrigo Neves saber apenas que todos dentro deste auditório estarão a apoiá-lo e ajudá-lo a começar por mim próprio Paulo Ramos querido amigo companheiro de tantas lutas nosso bravo deputado federal que engrandece as fileiras do Congresso Nacional há muitos anos companheiro de constituinte é um grande prazer uma grande honra poder rever esse dileto amigo nesta noite assim também o nosso Augusto Ribeiro companheiro dirigente do partido tenho muita alegria e honra em poder revê-lo aqui nesta noite gostaria de homenagear Carlito a família Brizola na pessoa da Laila que eu conheci menina na primeira infância hoje está conosco uma mulher valorosa mãe de quatro filhos lindos e que continua e dá prosseguimento a estirpe dos Brizolas que tanto nos honra e que tanto nos gratifica dentre tantos amigos presentes eu não tenho condições de mencionar a todos e peço sinceras desculpas por isso eu gostaria de mencionar Amiro Teixeira que foi o decano da Câmara dos Deputados Cumpriu cerca de 11 12 mandatos com absoluta dignidade é um pro-homem do Brasil a quem tanto devemos e a quem tanto deve o nosso partido eu aprendi deputada a quando falar de Brizola ler alguma coisa até para controlar a emoção eu estou numa idade em que a emoção nos atropela a hora e em vez por isso eu gostaria de dizer umas palavrinhas minúsculas que sejam e breves que sejam mas com a leitura de um pequeno texto Leonel Brizola era antes de tudo um homem de princípios e de raciocínio muito simples e direto suas manifestações revelam o menino de rua que ele foi e a orfandade que experimentou muito cedo quando seu pai o tropeiro Maragato José Brizola foi assassinado pelos soldados de Borges de Medeiros em 1923 nas sequelas nas querelas políticas do Rio Grande do Sul entre Maragatos e Chimangos Brizola tinha então pouco mais de um ano de idade desde a tenra idade percebeu que sua sobrevivência e dignidade humana dependiam da educação e da dedicação aos estudos sua mãe Dona Oniva Moura Brizola viúva pobre sozinha e com grande esforço alfabetizou os cinco filhos nascia aí a vocação de Brizola para construir escolas e tirar o povo miserável das garras da exploração bem por isso quando o governador do Rio Grande do Sul construiu cerca de 6.500 estabelecimentos de ensino continuou seu indesviável projeto educacional construindo centenas de CIEPs ao todo 500 quando por duas vezes governou o estado do Rio de Janeiro os CIEPs projetados por Oscar Nehmaia e concebidos em conjunto com Darcy Ribeiro eram escolas de educação integral que proviam ensino de qualidade alimentação balanceada e assistência de saúde integral para as crianças das comunidades carentes Brizola era verdadeiramente creiam-me um obcecado pela educação pública que considerava o único caminho para tirar o jovem da exploração e da marginalidade permita-me fazer-lhes uma revelação com quanto singela quando Darcy Ribeiro se elegeu senador ele teve que deixar a secretaria do programa especial de educação e Brizola me convidou junto com Darcy para acumular por dois anos a casa civil e a secretaria do CIEPs devo dizer deputada que foi a experiência mais fascinante da minha vida poder tratar de educação poder tratar de toda essa tragédia social que é o nosso país cujo único projeto emancipatório é realmente a educação das nossas crianças conviver com Darcy com toda a sua equipe da secretaria dividindo com as responsabilidades da casa civil eu posso dizer-lhes que parei naquela estação dificilmente eu terei outro momento na minha vida em que eu pude experimentar tantos sonhos e tantas esperanças e o Brizola foi o Trajano colocou muito bem o maior educador não apenas do planeta não apenas do Brasil mas do planeta em nível planetário eu vi de Nelson Mandela quando ele nos visitou no governo Brizola ali nos idos de 92 mais ou menos ele já presidente eleito da África do Sul dizer a Brizola num grupo ali que estávamos cercando o Mandela dizer que se a África do Sul tivesse tido um dirigente como Leonel Brizola um construtor de escolas e de sonhos como Leonel Brizola a África do Sul não seria aquela miséria que se constituiu no apartheid social e no apartheid racial Nelson Mandela é uma das maiores personalidades do século XX a todos os títulos e sem favor nenhum e esse homem sublinhou para todos nós a importância mundial de Leonel Brizola para a educação o pensamento de Brizola era claro direto retumbante e sobre um esquema binário seria responder a simples pergunta o que é bom para o Brasil e para o povo brasileiro e o que não serve para o nosso país e para a nossa gente com essa dicotomia conclusiva ele avaliava todas as questões da vida brasileira e do mundo assim a ditadura não prestava porque derrubou o governo eleito democraticamente de João Goulart e porque adotou políticas antissociais contrárias às causas populares a reforma agrária e educacional e de exclusão das grandes massas a rede Globo não prestava porque se forrou de favores ilícitos criou um monopólio das comunicações no período da ditadura e porque apoiava o regime militar por isso Brizola sempre se indignou e acusou duramente a Globo e o jornalista Roberto Marim de manipular os fatos políticos em prol de seus próprios interesses econômicos e de esconder os crimes de homicídio e de tortura contra os perseguidos e inimigos do golpe de 64 lembro aqui deputada Marta Rocha que em 15 de março de 94 aconteceu um impressionante fato histórico que marcou para sempre a história da imprensa no Brasil Brizola ganhou na justiça um espetacular direito de resposta contra a rede Globo que teve que ser lido pelo locutor Cid Moreira no jornal nacional o que aconteceu então o governador Leonel Brizola ele tinha dado uma entrevista em 1992 afirmando que por toda a sabotagem que a rede Globo envidava contra a passarela do samba conhecida como sambódromo deveria ser negada pela prefeitura do Rio de Janeiro a exclusividade da transmissão televisiva do carnaval e do desfile da escola de samba foi o quanto bastou para explodir de raiva de ódio e de humilhação Leonel Brizola e o nosso governo saiu um editorial depois foi lido também na televisão em que o título era o seguinte para entender a fura de Brizola acusando de senilidade declínio da saúde mental os advogados de Brizola nesse contexto ao exercer o direito de resposta foram além de mim próprio o ilustre querido companheiro causídico Arthur Lavigne naquele tempo Miro Teixeira vigia ainda a lei de imprensa que você teve aí o privilégio histórico de revogar no Supremo Tribunal Federal por sua iniciativa de que foi relator o ministro Carlos Ás de Brito e a lei de imprensa exigia que a petição do direito de resposta ela se fizesse acompanhar do texto da resposta e proibia por expresso qualquer prática de retorção nós não podíamos incorrer em injúria em calúnia e difamação então foi um texto do qual Brizola me incumbiu de fazer a revisão final que nós advogados chamamos da arte final do texto mas que teve é claro a sua mão a sua inspiração como sempre e ele então dentro do limite extremo da lei de imprensa ele saiu-se então com esse texto aspas fui acusado na minha honra e pior apontado como alguém senil ora bem tenho 70 anos 16 a menos que o meu difamador Roberto Marinho que tem 86 anos se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos que os guarde para si e o texto da resposta acrescentou não reconheço ao globo autoridade moral em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários com o lucro fácil e com a ditadura de 20 anos que infelicitou o nosso país fecho aspas na verdade meus amigos já estou concluindo deputada se me permite em verdade meus amigos Brizola jamais coonestou com os inimigos do povo brasileiro condenava assim o capitalismo internacional predatório que comprometia a soberania do nosso povo e gerava perdas internacionais irrecuperáveis teve sempre em mente um projeto de nação digna justa fraterna livre de toda sorte de preconceitos e sobretudo senhora de seu destino de grandeza para todos os brasileiros aquele menino órfão e sofrido da lojínqua esquecida carazinho foi um gigante de coragem coragem que acaba de ser ressaltada pelo Carlito Brizola um gigante de coragem de coerência e de sonhos que não se apagam jamais estava predestinado a se tornar por duas vezes deputado estadual deputado federal no Rio Grande do Sul outra vez no Rio de Janeiro prefeito de Porto Alegre governador do Rio Grande do Sul e por duas vezes pelo voto popular governador do Rio de Janeiro Leonel Brizola meus amigos e amigas que me honram com a sua audiência morreu aos 82 anos de infarto em 21 de junho de 2004 sem conseguir o objetivo de ser presidente da república na presidência na presidência da república por certo deixaria a marca de seu espírito independente indômito patriótico e de solidariedade social para as com os pobres e desassistidos seu nome por lei aprovada pelo congresso nacional hoje se inclui na galeria dos heróis da pátria e passado todos esses anos graça por todo o país em todas as matizes ideológicas e partidárias a percepção de que Leonel Brizola é verdadeiramente um herói da pátria e nestes tempos de trevas de ódios de preconceitos quando temos na presidência da república um aloprado alguém que cultua tortura que despreza os pobres que pratica toda sorte de preconceitos que pratica antipolítica ou antihumanismo a anticultura a antieducação fica no meu espírito a exclamação indignada que falta nos faz Leonel Brizola viva Brizola viva gostaria de registrar a presença de Luciano Mendonça que nesse ato representa o deputado estadual Valdeque Carneiro de Ana Paula Sueiro presidente do Instituto Nelson Mandela e de Pascoal José Macariello da Associação Cultural José Marti passo então a palavra ao presidente do diretório municipal do PDT Augusto Ribeiro boa noite a todos e a todas é uma tarefa difícil eu ter que estar aqui representando o presidente Lupe que é quem deveria estar aqui então vocês veem a minha situação eu tenho que representar o Lupe e ainda falar depois de todos esses craques que falaram na minha frente mas eu vou tentar fazer o seguinte como já se falou muito sobre a história do Brizola dos governos passados em que eu pouco convivi eu vou começar falando sobre o mínimo de convivência que eu tive com ele e depois eu vou fazer uma explanação sobre o que fez com que me influenciasse na condução do partido que eu sou o presidente municipal do partido então em primeiro lugar eu queria agradecer a deputada Marta Rocha por ter me convidado para essa sessão para substituir aqui o nosso presidente nacional quero cumprimentar aqui o Ivanir dos Santos o nosso babalaô que é uma pessoa incrível para quem conheceu o Ivanir é uma pessoa de muito bom coração é muito bom de conversar com ele e o nosso prefeito Axel Grael também do PDT que eu acho que a gente não pode deixar de saudar mas a minha história com o Brizola foi muito dúbia porque quando eu era pequeno eu por ser sobrinho neto dele e a minha mãe e o meu pai terem uma convivência grande com ele o meu pai está ajudando ele a construir o partido eu fui algumas vezes para o Uruguai eu me lembro eu na casa dele eu brincando com ele na sacada do apartamento dele e um brinquedo meu caiu lá para baixo e aí eu comecei a chorar aí o Brizola pegou a minha mão e falou não, vamos lá buscar o brinquedo aí fomos lá embaixo ele com todo carinho pegamos o brinquedo então eu tinha a imagem dele como um tio legal e tal um cara bacana e outras vezes a gente foi também em outros lugares na chegada dele em São Borja eu estava presente depois a Laila está aqui inclusive a gente ia tomar banho de piscina lá no hotel que ele morava aqui no Rio então tudo isso foi quando eu era criança só que a partir daí eu tive uma questão que foi que o meu pai começou a ficar com o Brizola mais tempo do que com a gente então eu meio que falei pô, peraí eu estou perdendo o meu pai para ele então não vou ficar tão próximo dele não peraí eu vou me afastar um pouco dessa história então eu não fui um cara que na juventude fiz política partidária mas aí por uma ironia do destino o Brizola morreu e o neto dele que está aqui o Brizola Neto me convidou para fazer a campanha dele que ele era meu primo longe primo distante mas me procurou e falou não vamos lá que vai ser legal e eu fui fazer a campanha do Brizola Neto e aí eu voltei para a política partidária através do neto do Brizola e aí se vocês podem imaginar como foi para mim ter começado esse processo já mais velho então eu tive que pegar dos princípios que o Brizola passou porque isso sempre a gente teve na minha casa a visão política das coisas eu tive que pegar desses princípios que eu tinha aprendido com a vida e com o Brizola ali com o meu pai também eu tive que começar a trabalhar politicamente com isso e diante de todos os princípios que eu tive que eu vi o Brizola conduzir e eu vi que o Brizola realmente defendia eu acho que o principal deles era a coerência o Brizola durante todo o tempo que eu vi na vida dele ele foi o cara mais coerente que pôde existir você não tem como chegar para o Brizola e criticar ele por ele ter mudado de posição em alguma coisa hoje a política virou isso aí o cara chega com um pouquinho de dinheiro com os tostões o cara muda a opinião de todo mundo e o Brizola não mudava a opinião nunca e isso faz falta para o nosso partido e para todos os partidos do Brasil se nós não tivermos a coerência como o norte e nós brisolistas estamos aqui temos que ter a consciência de que somos um partido que tem que defender a coerência das nossas ideias se a gente não fizer isso nós não estamos seguindo o que o Brizola nos ensinou nós não estamos seguindo os ensinamentos do Brizola e isso significa defender não só os princípios do partido mas defender também a imagem do Brizola porque a imagem do Brizola tem que estar presente no PDT para sempre porque o Brizola foi depois do Getúlio o maior trabalhista que existiu o Jango teve um período curto ali foi também muito grande mas o Brizola ele é mais recente ele é mais atual as pessoas lembram do Brizola quando você vai numa comunidade hoje eu vou muito a gente vê como o Brizola é reconhecido como as pessoas reconhecem o que o Brizola fez nas comunidades as comunidades do Rio de Janeiro tem uma série de projetos e não só o CIEP mas tem cada família um lote que foi o Brizola que criou tem luz para todos que foi o Brizola que criou tem a questão do leite que eu não me lembro o nome do programa do leite que o leite era produzido no interior e era trazido para ser distribuído nas escolas para os alunos então era todo um programa montado em torno do que? da educação que era a grande paixão do Brizola projeto mutirão exatamente quem falou? Zezinho claro Zezinho é isso aí então nas comunidades a gente tinha uma presença e o Zezinho sabe porque foi uma testemunha dessa história desde o início de como o Brizola conseguiu construir a vida na comunidade fazer com que a vida na comunidade fosse muito mais muito melhor para aqueles moradores dali e aí eu acho que nossos candidatos que são do PDT por serem candidatos do PDT tem que ter muito claro o Brizola tem que estar presente no material deles o Brizola tem que estar presente em todas as falas dessas pessoas os candidatos do PDT tem que lembrar o Brizola a cada momento não adianta a gente ficar fazendo homenagens para o Brizola aqui mas na rua não falar porque isso não vai fazer com que a memória do Brizola continue viva na mente das pessoas então eu acho até que a gente deveria e aí tem muitas pessoas aqui que são do diretório nacional e estadual da gente sugerir que o material todo o material de candidato tenha que sair com alguma referência ao Brizola tenha que sair pelo menos com aquele Brizola Vive que tem aquele símbolo do Brizola Vive sabe por quê? porque o Brizola é o maior símbolo do nosso partido se existisse se fosse num time de futebol o Brizola era o Cristiano Ronaldo o Brizola era o Messi porque e aí a gente tem que divulgar isso isso não pode ficar escondido conosco aqui então gente até para não tomar muito tempo que eu já estou sendo avisado aqui do tempo eu não podia deixar de falar num dia de homenagem ao Brizola sobre o absurdo dessa ação policial lá no complexo da Penha o que aconteceu ali foi um assassinato em massa vulgarmente conhecido como chacina foram e não foi não foram 25 pessoas que morreram porque eu tive contato aqui e hoje de tarde e aqui com pessoas que disseram que morreram mais de 30 pessoas sendo que duas foram crianças só que a mídia não mostra duas crianças morreram nisso aí então ela só morreu bandido não não morreu só bandido e o Brasil não tem pena de morte para esse tipo de crime então ninguém tem que morrer o que tem que se fazer é prender só que eu acho que essa ação foi uma ação orquestrada pelo governador Cláudio Castro para que ele com essa ação conseguisse juntar aquelas pessoas que tem uma visão de que os direitos humanos não devem ser reconhecidos principalmente para favelado e achou que com isso ele ia ganhar voto está fazendo isso todo maio ele faz isso uma chacina dessa então eu tenho certeza que o Rodrigo como governador jamais vai permitir que a polícia faça uma ação como essa não é a possibilidade de um governador do PDT permitir que isso aconteça isso não é uma coisa justa isso é uma coisa completamente absurda e eu quero concluir aqui fazendo uma citação do Brizola que faz uma relação dele com a educação com a violência e que resume o que é o nosso partido o Brizola dizia assim todas as crianças deveriam ter direito à escola mas para aprender devem estar bem nutridas sem a preparação do ser humano não há desenvolvimento a violência é fruto da falta de educação Brizola vive e muito obrigado nesse momento vamos dar início às entregas dos diplomas Leonel Brizola que foi um diploma criado nessa casa legislativa pelo nosso queridíssimo deputado Paulo Ramos e comenda deste parlamento destinada a graça e a personalidades que contribuíram na luta pela defesa dos direitos trabalhadores em nosso estado então gostaria de pedir ao cerimonial que trouxesse aqui as comendas que serão entregues ao Augusto Ribeiro presidente do Diretório Municipal do PDT Rio de Janeiro ao doutor Carlos Roberto Siqueira Castro professor titular de direito constitucional da UERJ conselheiro federal da UAB ao doutor Rodrigo Neves ex-prefeito de Niterói a doutora Lígia Doutel de Andrade ex-deputada federal e fundadora do PDT e ao nosso queridíssimo deputado federal Paulo Ramos obrigado 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 Aplausos Obrigada. Nesse momento eu vou passar a palavra ao ex-prefeito de Neterói, Rodrigo Neves, que logo em seguida vai precisar se ausentar em razão de outros compromissos. Rodrigo Neves, por favor. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, amigos, amigas. Boa noite, meus queridos companheiros. Minhas queridas companheiras, irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês, com cada um de vocês, nesse dia tão importante para o Rio de Janeiro, para o Brasil, para a Assembleia Legislativa, onde a gente celebra os 100 anos desse herói da pátria brasileira, essa referência de todos nós, do povo brasileiro, que nos orgulha. Então eu queria aqui parabenizar, amigos e amigas, a iniciativa dessa nossa amiga e companheira, e eu não tenho dúvida, uma das melhores deputadas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a deputada Marta Rocha, e que representa a melhor, e que representa o trabalhismo, as mulheres nessa casa, minha querida amiga Marta, que representou o trabalhismo, doutor Siqueira, no enfrentamento da eleição de 2020 no Rio de Janeiro, e eu não tenho dúvida nenhuma, meus amigos e amigas, a Marta nos representou muito bem, e se a Marta tivesse ido para o segundo turno, ela hoje seria prefeita da cidade do Rio de Janeiro, e estaria fazendo um grande trabalho, como a primeira mulher prefeita da história do Rio de Janeiro, portanto eu queria aqui parabenizar a Marta, e como todos, expressar aqui o orgulho de ter você como nossa liderança na Assembleia Legislativa. É uma alegria para mim voltar a essa casa, eu quero cumprimentar você e todos os deputados, porque aqui, depois da minha militância, na luta estudantil, na luta popular, eu cheguei aqui aos 29 anos, antes de ser prefeito por dois mandatos, eu tive dois mandatos como deputado estadual, aqui, em 2007, iniciei a minha atuação no parlamento, e lutamos com a juventude, em defesa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lutamos com a juventude, pela educação no Estado do Rio de Janeiro, lutamos com os trabalhadores, em defesa da indústria naval, do emprego, o Brizola, e dos metalúrgicos, porque Niterói, São Gonçalo, é o berço da industrialização brasileira, e aqui nós lutamos, e eu tive a experiência como deputado de lutar, com os trabalhadores, em defesa do desenvolvimento do Rio de Janeiro, e tive aqui uma experiência extraordinária, convivendo com vários parlamentares. Eu me lembro, Marta, que eu apresentei aqui, em 2007, um projeto de lei com o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Antes do Estatuto da Metrópole, que foi uma lei federal de 2015, nós apresentamos aqui, meus amigos e amigas, o projeto de lei para que se implementasse um plano diretor para a região metropolitana do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é o estado mais metropolizado do Brasil. Diferente de São Paulo, de Minas, onde a maior parte da população vive fora da região metropolitana, o Rio, que tem 40 mil quilômetros quadrados, e uma região metropolitana, que tem 8 mil quilômetros quadrados, tem quase 80% dos seus 17 milhões de habitantes na região metropolitana. E já naquela época, em 2007, nós propunhamos a implantação desse plano diretor, que até hoje, infelizmente, apesar da lei aprovada, não virou realidade. Mas o fato, amigos e amigas, que hoje nós estamos celebrando essa referência de liderança popular, uma das maiores lideranças populares da história desse país, a liderança política do trabalhismo e também um administrador exemplar, que foi Leonel Brizola, durante os seus governos, como prefeito de Porto Alegre, governador do Rio Grande do Sul e governador do Rio de Janeiro. E aqui eu faço referência, meus amigos e amigas, ao pronunciamento do nosso candidato, do nosso partido, Ciro, por ocasião das celebrações dos 100 anos de Brizola na sede nacional. E ele fazia referência ao fato de Brizola ter quatro qualidades absolutamente extraordinárias, que essas figuras, que, além de nos honrar, nos orgulhar, trazem à memória, sobretudo para nós, que somos um pouco mais jovens, dessa história vivida como testemunhas oculares, que sofreram as perseguições, as lutas, como Trajano, como o doutor Siqueira Castro, com a nossa deputada e referência, professora Lígia Doutel de Andrade. E quais são essas qualidades do Brizola? O amor ao Brasil, meus amigos e amigas. Eu me lembro que, ainda muito jovem, adolescente, a minha mãe, professora, eu sou filho de professores, irmão de professores, casado com uma pedagoga e uma professora, eu me lembro que a minha mãe, eu tinha 13, 14 anos, eu ia na escola pública com ela, servi aos meninos no horário da noite, e a minha mãe, entusiasta, com o lencinho vermelho, nas campanhas de 89, e eu, aos meus 14 anos de idade, ali, iniciando essa vida de compromisso com o povo, sobretudo o povo mais humilde, mas o fato é que eu me lembro que em todos os pronunciamentos do Brizola, os pronunciamentos terminavam com a bandeira brasileira, com o pavilhão nacional concluindo os pronunciamentos, a bandeira e o pavilhão que, às vezes, hoje são usurpados por aqueles que não têm compromisso com o interesse do povo brasileiro, que venderam boa parte do patrimônio do Brasil e que estão querendo agora vender a Eletrobras, e nós não deixaremos vender a Eletrobras, absolutamente estratégica para o desenvolvimento brasileiro. Portanto, o Brizola tinha um profundo amor ao Brasil em função, Carlito, certamente dessa grande orientação do fio da história de Getúlio, que foi o maior presidente da história desse país, porque estruturou o Estado brasileiro, iniciou o processo de industrialização do Brasil e, de fato, implementou todas as estruturas da institucionalidade brasileira, inclusive a legislação trabalhista. Brizola, além do amor ao Brasil, tinha amor à democracia. Meus amigos e amigas, não é fácil. Vocês imaginam no contexto de terror, de ameaças, do exílio, da ditadura, da prisão. Brizola, colocando em risco sua própria vida, defende a legalidade e a democracia e a posse de Jango. O amor à educação, porque Brizola, com o Darcy, construiu a melhor concepção educacional da história desse país, que são os Centros Integrados de Educação Pública. Eu não tenho dúvida, doutor Siqueira, doutora Lígia, minha amiga Marta, se não tivessem acabado com os CIEPs, nós não estaríamos perdendo tantos jovens para a criminalidade no Estado do Rio de Janeiro. Essa concepção que integra educação, cultura, esporte, saúde, para o desenvolvimento comunitário, territorial, o problema que as nossas elites, Ivani, até hoje, grande parcela das nossas elites, ainda mantém a sua mentalidade escravocrata, onde o filho do pobre não pode frequentar uma escola de qualidade em horário integral. por isso que isso não foi consagrado ainda no Brasil, mas nós, trabalhistas, temos que ter esse compromisso de vida. E eu quero dizer a vocês, eu não posso falar, Miro, sobre isso, mas em outubro, nós, com a força do povo, vamos chegar à vitória. e no centenário de Ibrisola, doutor Siqueira, nós vamos, em memória, em compromisso, a essa história de luta, a esse legado deixado para cada um de nós, nós vamos resgatar, como fizemos em Niterói, todos os CIEPs que estão abandonados no estado do Rio de Janeiro. E vamos mudar a história de milhares de jovens, meninos e meninas que hoje estão sem futuro no Rio de Janeiro. Então, meus amigos e amigas, eu já queria aqui concluir, porque eu estou com duas outras atividades, pré-candidato tem que estar na rua, não é, gente? E nós estamos enfrentando duas grandes máquinas, já estamos ali com 10, 11, 12, os nossos adversários com 19, 20, mas eu tenho 70% de desconhecimento. Acabei de receber agora uma pesquisa que é onde eu sou conhecido, naquela região de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, se a eleição fosse hoje, nós ganharíamos lá no primeiro turno a eleição. Então, meus amigos e amigas, eu estou muito feliz de estar com vocês, eu queria transmitir essa palavra do resgate, da trajetória, que é muito importante, Marta, para que as futuras e atuais gerações, compreendo que muitos lutaram, e heróis como Brizola lutaram para que pudéssemos estar aqui, mas queria também transmitir uma palavra de confiança e convicção aos amigos e amigas aqui presentes. nós viemos de uma tradição, de uma escola. O trabalhismo governa há 30 anos Niterói. Uma geração extraordinária de bons administradores. Começou em 89, com o ex-prefeito Jorge Roberto Silveira, passou pelo ex-prefeito João Sampaio, depois eu fiquei oito anos e eu tenho uma alegria enorme, pessoal, porque eu tive um vice-prefeito extraordinário, que foi meu braço direito e esquerdo, e que em 2020 ganhou a eleição no primeiro turno, o prefeito Axel Grael, que está aqui presente. Lígia, Axel ganhou por 62% a 9% no primeiro turno. As forças do atraso em Niterói, nós esmagamos o ovo da serpente, os filhotes da ditadura, e é isso que nós vamos fazer, e eu quero dizer a vocês com muita convicção, nós vamos dobrar nossa bancada de deputados federais, dobrar, Paulo Ramos, Augusto, nossa bancada de deputados estaduais, mas, sobretudo, nós vamos vencer para resgatar com força com compromisso, com muita energia, com muita determinação, Miro, o legado de Leonel Brizola para construir um novo futuro para o estado do Rio de Janeiro. Viva Brizola, viva o Rio de Janeiro! Marta, eu vou ter que ir, porque eu tenho... Olha, amanhã a gente vai para Friburgo, sábado, com o Zezinho Bonifácio. Nós vamos estar em Arraial do Cabo, São Pedro Aldeia, Búzios e Cabo Frio e domingo nós estaremos com os nossos companheiros na Baixada, nós estaremos, Marta, em Queimados, Lilópolis e Japeri. Um abraço, gente! Antes de você sair, vamos tirar uma foto toda a mesa juntos aqui, por favor. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Agradecendo ao nosso queridíssimo companheiro Rodrigo Neves, passo a palavra ao deputado Paulo Ramos. O som está ligado. Minha querida amiga, líder, Marta Rocha, parabéns por ter organizado esta solenidade para que pudéssemos aqui comemorar ou pelo menos reverenciar o centenário de Leonel Brizola. por uma questão de economia de tempo, eu vou fazer minhas as palavras de todos aqueles que me antecederam, salvo, obviamente, nas referências elogiosas que foram feitas a mim, todas injustas. Mas somente lembrar, somente lembrar, Miro, que o Ivanir é o nosso candidato ao Senado, Ivanir dos Santos. Nós temos o Ciro, candidato à presidência da República, nosso candidato, Rodrigo Neves, ainda aqui, ao governo do Estado, e o nosso Ivanir para o Senado, que nos honra muito, Ivanir. Mas falar na Universidade do Norte Fluminense não foi falado aqui. Também dizer que Brizola fez uma reforma agrária no Rio Grande do Sul. Mas, para encerrar, dizer que muitos foram os golpes contra o povo brasileiro, mas que não haja nenhuma dúvida de que uma das razões, das mais principais, para o golpe de 64, para a implantação da ditadura empresarial militar, e falo militar, resguardando a honra dos militares que defenderam a democracia e que foram punidos por isto. Dizer que uma das razões do golpe foi impossibilitar que, em 65, pelo voto direto, Brizola chegasse à presidência da República. Cunhado não é parente, Brizola é presidente. Então, nós temos essas lembranças, porque Brizola assinou, talvez, a impossibilidade de chegar à presidência da República quando no Rio Grande do Sul encampou duas multinacionais e, depois, quando demonstrou uma grande liderança com a cadeia da legalidade para dar posse a João Goulart. Então, Brizola era o verdadeiro fio da história, a era Vargas, que até hoje eles tentam destruir e não conseguiram destruir tudo, as reformas de base do João Goulart, do grande João Goulart. Temos que dizer isto. Jango foi fiel ao ideário de Vargas, e Brizola não chegou. E hoje, aqui, quando vemos os crimes de Ilhas à Pátria que estão sendo consumados, a conclusão do desmonte do Estado brasileiro privatizar a Eletrobras, a Petrobras, os Correios e Telégrafos, o Banco do Brasil, eles estão anunciando isto. E sempre que eles anunciam isto, vem na nossa alma a carta-testamento, mas a lembrança de Brizola. Talvez alguns não saibam, o sofrimento e a luta do Brizola para impedir a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional. Tentou até que o governo do Estado comprasse a Siderúrgica. Então eu encerro deixando uma sugestão à minha querida Marta Rocha. Dizer, Lígia, tive a felicidade de também conviver com Dotel na Câmara dos Debutados. Alegria grande que, acima de tudo, Dotel era um homem alegre. Um homem comprometido com a vida, mas com a calva que abraçou, que é a nossa causa. Isso é uma sugestão. acredito que esteja até anotado que antes de terminar a solenidade que ela seja encerrada com o refrão que Brizola sempre cantava ao terminar nossas reuniões. Nem vou dizer qual é para evitar. Nós vamos cantar. Então dizer a todos o seguinte, Brizola viveu, Brizola vive e Brizola viverá enquanto o povo brasileiro não definir o seu próprio caminho. Um país soberano para ser socialmente injusto. Salve, Leonel Brizola. Antes de terminar, eu gostaria de pedir à TV Alerj que passe o vídeo feito em homenagem ao nosso querido Leonel Brizola. O mito. Se não fosse pela ousadia e coragem daquele menino pobre do sertão gaúcho, o mundo jamais teria conhecido o nome Brizola. Com pouco dinheiro, procurou se defender como pôde. Foi engraxate, ascensorista e até jardineiro concursado da Prefeitura de Porto Alegre. Conheceu na pele o sofrimento do povo. Brizola foi eleito deputado estadual, prefeito de Porto Alegre e logo tornou-se governador do Rio Grande do Sul. Pensaram que ele se renderia aos encantos das elites. pisou com o pé sujo de barro os tapetes vermelhos que estenderam para tentar corromper aquele líder que surgia como um meteoro no cenário político. Estendeu a mão calejada para cumprimentar os poderosos, mas nunca usou dessa mão para oprimir sua gente quando segurou pesadas canetas. Fez reforma agrária, construiu milhares de escolas. E quando alguns gorilas se juntaram para pisar nossa democracia, Brizola não vacilou. Convocou o povo para resistir ao golpe. Fez do microfone da Rádio Guaíba sua arma mais poderosa e sua voz se irradiou por todo o país. Não desejamos o caos, não desejamos a luta, nós queremos ter que reine a paz e a tranquilidade para a população brasileira prosperar, trabalhar e progredir. Junto aos trabalhadores e gente de boa fé pôs a correr os golpistas fardados. Esses mesmos golpistas voltaram, mas dessa vez com a ajuda dos imperialistas americanos. Todas as suas tentativas de resistência foram em vão. Assim, a sorte sagrou seu destino. Foram 15 longos anos de exílio, desterrado, longe do seu povo, longe da sua gente. Se muitos com isso baixariam a guarda, estes não se chamariam Leonel Brizola. de volta a sua pátria encontrou uma situação devastadora. Fome, miséria, favelas, violência, ignorância e um país terrivelmente endividado e com enorme concentração de renda. Eleito governador do Rio de Janeiro, apesar de uma tentativa de fraude eleitoral, Brizola emplacou grandes realizações. Construiu os Ciepes e o Sambódromo para que o povo pudesse desfilar sua elegância e originalidade. Investiu muito em educação para o Rio superar o atraso que a ditadura havia imposto. Brizola moralizou a administração pública, garantiu respeito aos moradores da favela, investiu em cultura, mas uma semente da ditadura brotou em nosso jardim. Caluniado e difamado a todo momento pelo oligopólio da mídia, Brizola não se curvou. Como bom Caldínio, lutou todas as batalhas com o bril e a galhardia que lhe eram característicos. Por pouco, Brizola não disputou o segundo turno das eleições de 1989. Com meio por cento dos votos válidos a mais, Lula foi enfrentar o candidato da direita e saiu derrotado. No ano seguinte, o povo carioca transformou a eleição para governador num referendo, elegendo Brizola com estrondosa votação. A artilharia da mídia covardemente destroçava a imagem do Rio para destruir a liderança de Brizola. O neoliberalismo avançava sobre o país, roubando o patrimônio do povo e fazendo crescer enormes dívidas que sacrificariam muitas gerações. Como não seria diferente, Brizola lá estava, combatendo o que as oligarquias faziam contra a nossa gente. Foi uma das principais vozes contra as privatizações lesivas aos interesses nacionais. E aí, este país é perverso, isso acaba no bolso dos empresários, dos ladrões deste país. Podem crer, este é um país roubado, quem está sendo roubado são as crianças neste país. Eu fico indignado quando eu vejo este panorama, essa desumanidade e gente apodrecendo de amontoar dinheiro associados com negócios internacionais. Enfim, foram tantas lutas, tantas vitórias, como o santo guerreiro ergueu sua espada e lutou. Jamais abandonou suas origens, jamais se deixou corromper por aqueles que desejavam explorar o povo brasileiro. Brizola erguia sua voz e denunciava a todo instante os privilegiados e vassalos aos interesses estrangeiros em nossa pátria. Brizola foi um estadista que não pôde governar seu país devido a tramóias, traições e todo o jogo sujo que fizeram contra ele. Ah, se Brizola tivesse vencido. Nossas crianças teriam sido salvas, seriam milhares de doutores, cientistas, músicos, esportistas, aqueles que tiveram apenas a chance de serem marginais. Trabalho justo, salário digno, como aprendeu com o presidente Vargas, seriam nossa realidade. A mulher, o negro, o jovem, as crianças, as mães e os idosos teriam uma vida bem melhor no país que Brizola desejava. Mas tudo isso não foi em vão. Brizola sonhou, Brizola ousou. Pisaram as rosas que o nosso jardineiro plantou. Mas ficaram os ramos que logo, logo irão florescer novamente. Obrigado, Leonel de Moura Brizola Brizola. Herói na sol. La, 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 Brizola La, 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 Brizola O bordo no Brizola só pode nos trazer o tempo bem melhor que eu se viver. Antes de encerrar, eu quero deixar aqui, transmitir aqui o abraço do presidente Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, do nosso companheiro Silvio Gomes, que infelizmente não estão aqui em razão de agendas e todos nós entendemos bem isso. Presidente Carlos Lupe pede para convidar para o próximo dia 3 de junho, às 17 horas, a exibição do filme Legalidade. Esse filme vai ser exibido na Fundação Leonel Brizola. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar o nosso respeito e admiração pelos integrantes e companheiros do PDT. Quero deixar registrado também aqui o nosso agradecimento ao Departamento de Som, ao Departamento Médico, à TV Alerje, Limpeza, Segurança, Patrimônio, Cerimonial, Expediente, Intérprete de Livros. Tenham todos uma boa noite e declaro encerrada, lembrando aqui, brava gente brasileira, longe vai... Eu morrer pelo Brasil Vou ficar a pátria livre e eu morrer pelo Brasil a pátria europeia, agora... Obrigado.